A abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Onde é que foi isso, Roberta? Parra, toda a movimentação foi na cidade de Guaíra, mas tudo começou em pérola. Quando essa vítima estava de caminhonete, foi abordada então por dois ladrões. Esses homens levaram a vítima como refém e o objetivo era chegar até o Paraguai para vender a caminhonete. Mas quando chegaram no perímetro urbano de Guaíra, levantaram a suspeita de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que decidiu fazer a abordagem. O motorista não respeitou a ordem de parada, empreendeu fuga. Essa fuga levou algum tempo, mas felizmente a equipe conseguiu interceptar, fez a abordagem da caminhonete, conseguiu prender esses dois homens, um de 20 e outro de 27 anos. A vítima tem 66 anos, estava muito abalado, ele estava amarrado dentro do veículo e era ameaçado a todo instante. Os policiais também apreenderam algumas facas que eram usadas então para tocar o terror nessa vítima. Os homens disseram então que fariam a comercialização desse veículo no Paraguai e lá mesmo libertariam essa vítima. Eles foram presos, claro, a vítima felizmente passa bem, mas toda essa ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Iguaíra, Parra. E agora fica todo o trauma da pessoa que esteve em poder dos bandidos, imaginando que estava entre a vida e a morte naquele momento. Fica um trauma muito grande, demora bastante para ser esquecido.